Hackers que invadiram Roblox, parte 4 Butter2453 é um hacker responsável pelo incidente no Catalog Heaven, um jogo em que você pode experimentar itens do catálogo. Porém, entre dezembro de 2020 e julho de 2021, o hacker tomou conta por completo do game. Ele instalou bots em todos os servidores para que eles fossem crachados de tempos em tempos e forçassem os players a serem desconectados. E durante isso, mensagens eram espamadas no chat dizendo que o único jeito para não ser desconectado seria comprando uma camisa da imunidade, chamada Catalog Hell Immunity, por 99 Robux. O mais surpreendente é que o criador do game não percebeu que isso estava acontecendo, deixando que os ataques ocorressem por meses, até que um youtuber fez um vídeo denunciando o caso, chamando a atenção e fazendo o hacker ser banido. Quem aí lembra disso? O próximo vídeo.